Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Cássio. Começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade. Prefeitura lança mais uma ação de proteção para as mulheres. Centro Vida completa um ano de atendimentos para pacientes que tiveram Covid-19. Rede Municipal de Saúde realiza campanha de multivacinação. Futel inicia inscrições para três competições de futebol. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia inova mais uma vez com ações em defesa das mulheres. Ontem, o prefeito Adelmo Leão lançou os selos Empresa Amiga da Mulher e Mulheres Protegidas. As certificações serão concedidas para empresas que comprovarem boas práticas na proteção das mulheres em seus ambientes de trabalho ou em espaços de lazer, como shows, bares e restaurantes. O selo Social Empresa Amiga Mulher é para empresas que admitirem mulheres atendidas pelo município, vítimas de situações de violência doméstica ou familiar. Os encaminhamentos ocorrerão após as trabalhadoras passarem por capacitações profissionais e gratuitas oferecidas pela Prefeitura. Já o selo Mulheres Protegidas é uma forma do poder público reconhecer e divulgar lugares como bares, boates, restaurantes e casas de espetáculos que adotarem medidas contra a violência e que protegem as mulheres nesses locais. As empresas certificadas poderão usar os selos para divulgarem suas atividades, produtos e serviços, reforçando o comprometimento com o bem-estar das mulheres. O prefeito Odelmo Leão destacou a importância desta ação. Não adianta a gente andar em curativo. Nós estamos tentando, a partir dessa ação, ainda que hoje, é buscar evitar as evidências. E, com isso, nós contamos com todas as pessoas que participam desse momento, com os senhores empresários, com os estabelecimentos, fazer um grande lançamento como nós estamos fazendo no dia de hoje, mas vamos colocar ele para poder fazer valer. E, por isso, nós precisamos de toda a sociedade que o garante é. Centro Vida completa um ano de atendimentos. Há um ano, a Prefeitura de Uberlândia inaugurou o Centro Vida, Programa Municipal de Reabilitação em Saúde. O espaço foi o primeiro em Minas Gerais, exclusivo para pacientes que tiveram a Covid-19, ficaram internados e precisaram de cuidados contínuos após a alta hospitalar. Desde a sua inauguração, o Centro Vida atendeu 468 pacientes, sendo que 322 já receberam alta e 146 continuam em acompanhamento. No local, os pacientes são atendidos por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, médicos e enfermeiros. O objetivo é oferecer acompanhamentos completos para os pacientes recuperarem a saúde, a reinserção social e a qualidade de vida. Localizado no centro da cidade, o Centro Vida recebe pacientes da Rede Municipal de Saúde que já têm a alta hospitalar com atendimento marcado. A equipe médica que acompanha o paciente nas unidades é responsável pela elaboração do seu plano de cuidados e direcionamento para a reabilitação. Todo o trabalho do Centro Vida é integrado com atenção primária, especializada, domiciliar e hospitalar. Uberlândia iniciou nesta semana a campanha nacional de multivacinação. Ontem nós noticiamos, mas o assunto é muito importante, então vamos voltar a falar sobre ele. A campanha nacional de multivacinação começou nesta semana em Uberlândia e continua até o dia 9 de setembro. Então, fique atento às crianças e os adolescentes com idade entre 1 e 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos, devem ser imunizados para atualizar seus cartões. Já as crianças de 1 a 5 anos também devem tomar uma dose extra da vacina contra a poliomielite, também chamada paralisia infantil. Simultaneamente, ainda tem a vacinação contra a Covid-19, que pode ser tomada por qualquer pessoa com mais de 3 anos de idade. Todas essas vacinas são aplicadas em 74 salas municipais de vacinação. Nas unidades básicas de saúde da família, a imunização ocorre das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde, é das 8h da manhã às 6h da tarde, sendo que nas unidades dos bairros Brasil e Tocantins, o atendimento é até às 8h da noite. Nas Uais, tem vacinação das 8h da manhã às 8h da noite, exceto nas Uais Morumbi e São Jorge, que não contam com salas de vacinação. A coordenadora do programa de imunização, Cláudia Oliveira, tem um recado importante para você. Na campanha de poliovacinação, de multivacinação, nossa intenção é que todas as crianças e adolescentes de 0 a menor de 15 anos compareçam na unidade de saúde, tendo em vista que a nossa cobertura vacinal está muito abaixo da expectativa. Assim como o resto do Brasil, o município de Berlândia está em média 80% de cobertura, quanto deveria ser de 95%. Além disso, crianças de 1 a menor de 5 anos devem comparecer à unidade de saúde, mesmo que o cartão de vacina esteja em dia. Essa grande preocupação é com a poliomielite, tendo em vista que a poliomielite é uma doença muito grave. Como temos baixa cobertura no Brasil e em vários países, nós temos o risco de retorno a essa doença tão grave. Recentemente, os Estados Unidos registrou um caso de poliomielite, que vem preocupar a organização pan-americana de saúde, emitindo alerta para o retorno a essa doença tão grave. Então, precisamos da adesão dos pais, levem seus filhos para colocar em dia todas as vacinas e, além disso, crianças de 1 a menor de 5 anos, mesmo com o cartão de vacina em dia, compareça para receber a gotinha que é a que previne contra a poliomielite. FUTEL inicia amanhã as inscrições para três competições de futebol. Pode ir se preparando. A FUTEL inicia nesta quarta-feira, dia 10, as inscrições gratuitas para três copas, sendo elas a de futebol de campo adulto, a de futebol de campo de base e a de futsal de base. Cada inscrição deve ser feita por um representante da equipe. É preciso acessar a página da FUTEL no portal da Prefeitura de Uberlândia. Em seguida, selecionar qual competição deseja participar, baixar e preencher a ficha de inscrição. O documento deve ser levado até a sede da FUTEL, que fica na Avenida José Roberto Migliorini, número 850, das 8 da manhã à 1 da tarde, até o dia 24 de agosto. As três competições serão disputadas de setembro a novembro deste ano e premiarão as equipes campeãs e vice-campeãs, além dos artilheiros e das defesas menos vazadas. O diretor de esportes da FUTEL Emerson Brasileiro conta sobre a realização das três copas. A FUTEL, após dois anos de paralisação por conta da pandemia, tem retomado as suas competições, promovido as suas competições, que fazem parte do plano de governo do prefeito Odemo Leão. Estaremos agora iniciando três competições paralelas, a Copa FUTEL de futebol de campo adulto, a Copa FUTEL de futebol de base e a Copa FUTEL de futebol de futebol, cujo maior objetivo é fomentar o esporte, futebol de campo, e quem sabe está revelando atletas para que a gente possa utilizar nos nossos projetos de alto rendimento. Quem precisa solicitar Alvará de construção civil pode fazer tudo pela internet, por meio do serviço digital Alvará Num Clique. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano permite obter o documento com mais agilidade e sem a necessidade de se deslocar até aqui ao Centro Administrativo Municipal. O interessado pode solicitar o processo completo e o processo simplificado e também o Alvará ligeiro. Para acessar o serviço, é só clicar no Novo Projeto, na opção Meus Protocolos, na página da Secretaria de Planejamento Urbano, a CEPLAN, no portal da Prefeitura, e fazer a solicitação. As empresas e prestadores de serviços interessados em firmar contratos com o município têm mais uma facilidade oferecida pela Prefeitura. É o portal Fornece Fácil, que pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. As informações ficam concentradas em uma página exclusiva e a empresa cadastrada é informada sobre os editais voltados para o seu segmento. Já para as consultas simples, o interessado pode fazer buscas por materiais ou serviços e definir o porte da empresa fornecedora. Também é possível aplicar filtros por linhas de fornecimento, modalidade, unidade compradora, situação e datas de publicação e licitação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e o SENAC realizam nesta semana, de quinta-feira até sábado, o Interação Jovem. O objetivo é discutir e sugerir políticas públicas que garantam a integração e a participação dos jovens no processo econômico, político e social do município. O Integração Jovem promoverá encontros entre adolescentes e jovens estudantes dos ensinos fundamental, técnico e superior das redes municipal, estadual, federal e particular de Uberlândia. Durante os encontros, acontecerão palestras, atividades dinâmicas e rodas de conversa sobre temas do dia a dia dos jovens. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Marden Rangel, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.